Ai, a rua escura, o vento frio Esta saudade, este vazio Esta vontade de chorar Ai, tua distância tão amiga Esta ternura tão antiga E o desencanto de esperar Sim, eu não te amo porque quero Ai, se eu pudesse esqueceria Vivo, e vivo só Porque te espero Ai, esta amargura Esta agonia Eu não te amo porque quero Sim, eu não te amo porque quero Ai, se eu pudesse esqueceria Vivo, e vivo só Só porque te espero Ai, esta amargura Esta agonia Amargura 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 Amargura